Afinal de contas, o CM Punk tem chances de voltar para a WWE ou não tem? Porque recentemente os humores sobre isso cresceram demais. O CM Punk estaria negociando com a WWE, os seus agentes já estariam em negociações e ele já teria dito um sim para a WWE. A questão é, a WWE desejaria ele? Mas o fato é, se as pessoas estavam na dúvida se isso aconteceria por conta do Punk, acabou as dúvidas. Por conta dele, sim, ele retornaria para a WWE. Porque muita gente vai lembrar da promo que ele fez quando retornou ao wrestling e chegou na Elite e ele justificou naquela promo dizendo que não faria sentido ele voltar para um lugar onde abalou muito ele, o lugar que fez ele perder a paixão pelo esporte. Então, todo mundo falou, bom, para a WWE ele não volta nunca mais. Ainda mais com os problemas pessoais que ele teve, questão de ego. Mas agora ele estaria disposto. Os anos passaram aí e ele estaria disposto. A questão é, será que a WWE aceitaria ele de volta? Muitos talentos, de forma anônima, responderam aí o que eles achariam da chegada do CM Punk na WWE. E aí a Fightful que relata isso. E a maioria fala que não acredita, que acha que o Triple H sabe que isso ia causar um grande problema de backstage com alguns talentos. Ou se disseram que se ele vier, as coisas vão ser diferentes, porque se ele quiser fazer a famosa graça dele, não vai funcionar já para ele vir preparado, porque senão vai levar um supapo. Ou seja, já é uma guerra declarada entre os caras que estão por lá. E aí é um ponto muito importante, porque, cara, se o Punk voltar, vai ter problemas com muita gente ali dentro. Problemas que ele já teve com o Roman Reigns, problemas que ele já teve com o Triple H, problemas que ele já teve com o Vince McMahon, problemas que ele já teve com o Seth Rollins, problemas que ele já teve com o AJ Styles. E eu nem lembro de outros casos aqui, ou outros caras que às vezes ele não teve problemas, mas vai criar problemas do zero. Ou caras que não gostam dele simplesmente porque sim, porque ele já teve problemas com amigos deles. Pode aí ter o Kevin Owens, por exemplo, que é bastante amigo dos caras da Elite, Semi Zen, os caras do New Day, embora o Kof Kingston seja amigo do Siam Punk. Então, é um problemaço. E aí você vai arriscar. Vamos lá, Siam Punk não é mais o mesmo do passado. Tecnicamente familiar, já está velho, já não está entregando tudo o que podia dentro do ringue. Termos de número, audiência não entrega, mas entrega, venda de ingresso. Isso a WWE com certeza teria, fora que um retorno do Siam Punk para a WWE os três primeiros meses iria explodir de fato. Nossa, Siam Punk de volta, né? Shows em Chicago voltariam a lotar cada vez mais. Mas só. Os grandes rivais que ele teve, a maioria já parou, está na Elite, então ele teria que começar coisas do zero ali, talvez com o Seth Rollins, com o Roman Reigns. E assim, convenhamos, hoje em dia os dois teriam muito mais dignidade e honra para poder se sobressar em ao Siam Punk do que ele em si. Muita gente defende o seguinte, Ah, apesar dos contras, eu gostaria de ver pelo entretenimento. Mas assim, o que de entretenimento você gostaria de ver no Siam Punk voltando para a WWE? Ah, que ele faria uma grande promo xingando todo mundo. É, ele fez isso na Elite também. Aí, meu amigo, aí você vai estar declarando que você sempre foi um fã poser, porque durante todos esses anos na Elite você não acompanhou ele, não matou sua nostalgia e você precisa dele na WWE para matar ela. Para ele fazer o quê? Para ele fazer a mesma promo que ele já fez na Elite? Ah, para ele ganhar um título mundial, mais um, tá? E aí? Então, assim, o nível de carência seria tão grande ao ponto de você estar admitindo que sim, eu gostaria de ver o Siam Punk ganhando a WWE só para ele vir, retornar, fazer uma promo mais uma vez xingando alguém e para a WrestleMania ganhar um título mundial. Pronto. É isso. Realmente, é isso. É o grande patamar. Todo contra pode ser ignorado em pró de algo clichê para Siam Punk, simplesmente porque eu não consigo superar a minha pré-adolescência de 2012 e 2013, onde eu acompanhava o Siam Punk no esporte interativo. E o tempo passou 10 anos, as coisas mudaram. Tem muitos mais problemas que ele traria do que benefícios, mas mesmo assim eu quero ser um fã cego e simplesmente seguir acompanhando e torcendo para que isso aconteça, porque pronto e acabou. Cara, para, velho. Pelo amor de Deus. Quando é que as pessoas vão largar o Siam Punk? Eu não entendo, velho. É o maior fanatismo que já existiu na história do Pro Wrestling, o Siam Punk. Maior que C-Nation, maior que Roman Zett, maior que qualquer outra fanbase forte que possa ter existido. A fanbase do Shield também, que é uma fanbase chata. A fanbase do Punk é a maior fanática da história do Pro Wrestling. E isso vai destruir empresas, como aconteceu na Elite, em diversas tentativas que tentaram. Eu não vou explicar de novo as três chances que o Tony Khan, super fã do Punk, deu para ele. Não vou. Porque aí é você da soco na parede. Não adianta mais você explicar para o fã do Punk por que não é legal, por que é tóxico a presença dele. O fã do Punk já sabe, ele não está nem aí. É fanatismo, é cegueira. E aí, meu amigo, não tem muito o que se fazer. Quando você vai discutir com um fanático, não basta você mostrar a realidade para ele. Porque o que ele se baseia é em idolatria, é em crença, não é em fatos, não é em dados, não é em estatística. Então, não tem muito para onde ir, tá ligado? Ou a WWE toma uma atitude lúcida e não topa o retorno dele, ou ela vai arriscar uma coisa completamente desnecessária e criar um caos ali. E aí, daqui seis meses eu retorno e vou ter que dizer, ó, meu Deus, que surpresa, hein? Quem esperava por isso? E aí, daqui seis meses eu retorno e vou ter que ver.